Lobo, um predador ágil, moldado pelos diferentes tipos de ambientes que essa incrível espécie conseguiu se adaptar. Mas eles podem viver em florestas, tundras, montanhas cobertas de neve e até mesmo em terrenos altamente áridos. O que ninguém esperava é que o lobo fosse se adaptar até mesmo à água. Nesse momento, nas remotas costas de British Columbia, no Canadá, vive uma população de lobos que está mudando as regras da sobrevivência. Eles nadam entre ilhas, mergulham em águas geladas e dependem quase inteiramente da água para se alimentar. Esses não são lobos comuns, são os lobos subaquáticos. Sua pele e pelos parecem aceitar muito bem o diferente modo de vida criado por eles, o que nos leva à seguinte questão. Estamos diante de uma evolução de espécie? Cientistas acreditam que sim, afinal esse é um comportamento nunca antes visto em lobos. É um vislumbre raro de como a natureza encontra formas surpreendentes de sobreviver, se adaptar e evoluir. Mas isso não é tudo, afinal desafios que vão além das forças naturais podem impedir que vejamos a evolução completa dessa espécie. Isso e muito mais veremos no vídeo de hoje. Então deixe seu like e se inscreva e vamos ao vídeo. Meu caro espectador, isso não é um clickbait. Uma pequena população de lobos encontrada no Canadá está sendo estudada e acompanhada, pois acredita-se se tratar de uma evolução acontecendo bem diante dos nossos olhos. E agora vamos fragmentar cada parte desse acontecimento para entendermos juntos o que realmente está acontecendo. O ambiente e os lobos Ao longo da costa acidentada de British Columbia, no Canadá, estende-se uma terra moldada por forças que remontam a milênios. Aqui, vastas florestas temperadas se encontram com lagos gigantescos, criando um cenário onde o verde vibrante das árvores contrasta com o cinza das águas agitadas. Essa região é conhecida como a Floresta Tropical do Grande Urso, uma das últimas grandes áreas selvagens intactas do planeta. Nessas margens, as marés sobem e descem, revelando inúmeros crustáceos e peixes, um verdadeiro banquete para os habitantes dessa área remota. Ursos passeiam tranquilamente, águias pescadoras mergulham em busca de peixes e, em meio a tudo isso, uma pequena e fascinante população de lobos costeiros prospera. Esses lobos, ao contrário dos seus primos do interior, não são caçadores de alces ou cervos em densas florestas. Eles são nadadores hábeis, observadores pacientes e sobreviventes adaptados a um ambiente onde as águas dominam e ditam as regras. Estamos falando de uma subespécie de lobo cinzento já conhecida na região, mas os lobos que habitam o lago e as ilhas da floresta do Grande Urso possuem um modo de vida totalmente diferente que chamou a atenção de pesquisadores e, nos últimos anos, têm acompanhado o mistério de perto. Conhecidos como lobos costeiros ou lobos subaquáticos, eles pertencem à subespécie Canis lupus crassodum, uma ramificação do lobo cinzento. Embora compartilhem ancestrais com lobos de outras regiões, os lobos costeiros desenvolveram comportamentos e características únicas, moldados por seu ambiente marinho. Eles nadam entre ilhas, percorrem a costa do imenso lago em busca de alimento e possuem uma dieta composta majoritariamente de frutos do mar. Seu isolamento e interação constante com a água fazem deles um exemplo vivo de como a natureza pode moldar espécies de formas surpreendentes. Mas para entender por que esses lobos parecem estar evoluindo, precisamos voltar no tempo. A história dos lobos costeiros não começa aqui, mas em um momento muito mais distante, quando os primeiros mamíferos começaram a surgir no nosso planeta. Mamíferos, das águas aos campos A jornada que levou os mamíferos a conquistar a Terra começou há centenas de milhões de anos. Durante o período devoniano, cerca de 360 milhões de anos atrás, os primeiros vertebrados aquáticos começaram a aventurar-se fora da água. Esses pioneiros chamados tetrápodes desenvolveram membros adaptados para se mover em terra, marcando um dos passos mais importantes na história evolutiva. Com o tempo, algumas linhagens desses tetrápodes evoluíram para sinapsídios, os mamíferos ancestrais dos mamíferos. No termiano médio, há cerca de 270 milhões de anos, os sinapsídios dominavam a Terra, adaptando-se a uma ampla gama de ambientes. Diferente dos répteis, esses animais começaram a desenvolver características que mais tarde se tornariam os pilares dos mamíferos modernos. Corpos cobertos por pelos para conservar o calor, mandíbulas mais especializadas e, eventualmente, a capacidade de regular a temperatura corporal. No entanto, durante a Era dos Dinossauros, os ancestrais dos mamíferos precisaram se adaptar para sobreviver. Enquanto os dinossauros dominavam os nichos ecológicos diurnos, esses pequenos sinapsídios se especializaram em ser noturnos. Foi nesse período que muitas das características que associamos aos mamíferos começaram a emergir. Cérebros maiores para lidar com a escuridão, sentidos mais aguçados e uma dieta versátil. Esses pequenos mamíferos persistiram, esperando por uma oportunidade para expandir. Essa oportunidade veio a 66 milhões de anos, com a extinção dos dinossauros no evento do Cretáceo Terciário. Com os gigantes reptilianos fora de cena, os mamíferos começaram a se diversificar rapidamente, ocupando nichos ecológicos deixados vazios. E foi nesse período que os primeiros marsupiais começaram a aparecer, e daí pra frente muitas outras espécies. Ou seja, o caminho da evolução foi da água pra terra, e voltando ao presente, os lobos subaquáticos do Canadá parecem estar fazendo o caminho de volta, da terra para a água. Então isso seria um retrocesso? A resposta é não. A evolução não tem nada a ver em se tornar algo superior, e sim adaptar seu corpo e modo de vida ao ambiente que mais lhe fornece condições de sobreviver e dar continuidade à sua espécie. Quando os primeiros animais saíram da água para a terra, foi por um único motivo, comida. Hoje não é diferente, a localização geográfica que esses lobos residem nos mostra que há mais comida na água do que na terra. Assim como os primeiros mamíferos que enfrentaram a escuridão e o frio, os lobos costeiros mostram como a seleção natural ainda está ativa, transformando espécies para prosperarem em novos desafios. Esses lobos não nadam da mesma forma que seus parentes canídeos. Eles mergulham para caçar suas presas. Aprenderam a ir onde os peixes estão para caçá-los de diferentes formas, usando a boca e as patas. Suas presas são peixes pequenos e grandes, e cerca de 90% da sua alimentação vem da água, algo nunca antes registrado na história da biologia moderna. Mas quando esses lobos foram descobertos? A verdade é que faz menos de 10 anos quando um grupo de biólogos, ao pesquisarem a fauna local, perceberam que esses lobos não saíam para caçar. Ao invés disso, mergulhavam nas águas geladas e se alimentavam. As observações se iniciaram aí, e há quatro anos, em 2020, um grupo de cientistas começaram a acompanhar esses animais de perto. Notou-se que os pelos desses animais sofreram uma leve adaptação, principalmente nos filhotes que começaram a nascer de 2022 em diante. A capa de queratina que reveste o pelo é mais densa, o que permite que a água escorra mais rápido. A pele desses animais reage de forma distinta ao constante contato com a água. Parece ser mais resistente a fungos, por exemplo. Apesar de pelos menos espessos, esses lobos estão acumulando mais gordura abaixo da pele, o que ajuda a manter o calor dos órgãos enquanto mergulham na água fria para buscar alimento. Incrível, não é mesmo? Entre terra e mar Diferentemente dos lobos do interior, conhecidos por caçar cervos e alces em florestas densas, os lobos subaquáticos possuem uma dieta que reflete sua dependência do ambiente marinho. Durante a maré baixa, eles percorrem as praias, cavando mariscos e mexilhões com suas patas e abrindo conchas com suas poderosas mandíbulas, e durante a maré alta, pescam com abundância. Um comportamento particularmente fascinante é a sua habilidade de nadar longas distâncias entre ilhas, às vezes percorrendo até 12 quilômetros em águas geladas. É um esforço que poucos animais terrestres seriam capazes de suportar, mas para esses lobos é apenas parte da sua rotina. Os cientistas também notaram que esses lobos seguem a migração do salmão, uma importante fonte de alimento na região. Diferentemente dos lobos do interior, que consomem o peixe inteiro, os lobos costeiros muitas vezes se concentram no cérebro do salmão, uma estratégia que minimiza a exposição a bactérias que poderiam ser fatais. Esse nível de especificidade e adaptação comportamental é raramente visto. Somente animais que possuem uma inteligência acima da média é capaz de realizar, como é o caso de um grupo de orcas, por exemplo, que preferem comer fígado de tubarão. E sobre isso temos vários vídeos sobre orcas aqui no canal. Voltando aos lobos, claro que material genético foi colhido deles, porém eles ainda não apresentam nenhuma diferença genética do que conhecemos. A pesquisa continua e pretende-se colher sangue desses animais a cada 4 ou 5 gerações para se descobrir quando as diferenças genéticas irão começar a aparecer no DNA. Porém, há um desafio a ser superado. A caça. Esses animais são poucos e se forem dizimados por caçadores nunca poderemos saber se a espécie conseguiria evoluir geneticamente ou não. Campanhas de conscientização juntos com programas de proteção têm sido instalados para conservar esses animais com vida. Esses lobos, de forma geral, nos ensinam que a evolução é um processo contínuo moldado pelas forças da natureza e pelo impacto humano. Eles são remanescentes da Era do Gelo e agora um seleto grupo está passando por uma incrível mudança bem diante dos nossos olhos nos provando que a Mãe Natureza nunca se cansa de nos surpreender. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Comenta se conhecia sobre os lobos subaquáticos ou lobos costeiros do Canadá. Muito obrigado por assistir. Fui.